Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, o Lucas aqui do canal Prepare Hard. Hoje eu vou trazer um vídeo que muitos de vocês me pedem, que é uma lista de processadores atuais que eu recomendo para vocês. Não CPUs que você já não acha mais nas lojas de 5 anos, 6 anos para trás, mas sim algo mais fácil de gerações atuais, tanto da AMD quanto da Intel. Claro que em breve a gente vai ter a 13ª geração da Intel, ou os Ryzen 7000 da AMD, mas estou falando de algo nesse momento. Depois quando surgirem os novos processadores eu posso reavaliar e trazer um novo vídeo no ano que vem, de repente nesse ano ainda, ok? Então começando com a nossa lista do top 10 até o top 1, que é o CPU que eu mais indico para a maioria das pessoas aqui no canal. Vamos começar com o top 10, que é o Ryzen 5 4600G. Esse é um processador que foi anunciado nesse ano, a AMD trouxe algumas opções depois que a Intel ofereceu a 12ª geração que passou a concorrer com mais força ali. E apareceram CPUs como esse, e no caso aqui nós temos uma APU, que é uma das APUs com custo-benefício mais interessante do mercado para quem quer montar um PC, sem placa de vídeo, de repente não tem a condição de colocar uma placa de vídeo agora, por conta dos preços, enfim. Que sim, deram uma caída, mas para muitas pessoas ainda são preços altos. E pretende fazer um upgrade futuro, mas já quer ter um CPU interessante, ele é um Zen 2, 6 núcleos, 12 threads. Dá para você colocar uma futura placa de vídeo. Em termos de desempenho, ele é parecido com um 3600G, a performance, que é um CPUzinho ainda interessante, tá? Roda vários jogos em conjunto com uma boa placa de vídeo, tá bom? O preço dele normalmente está na casa dos 800 reais, 750, depende muito da promoção, tá? Mas, você vê que existem 6-core mais baratos que ele, mas ele tem um gráfico vega, que se você faz um overclock, coloca umas memórias mais tops, você consegue até mesmo passar o desempenho de uma RX 550, que custa outros 700 reais no Brasil, ok? Por isso que tem um custo-benefício de se pensar. O top 9 é o Resin 9 5900X. Observe que eu não estou fazendo assim, em ordem de preço, né? A esse custa menos, então esse vai ser mais recomendado. Não, a ordem é de acordo com o que ele oferece em performance e também em relação ao custo dele. O 5900X, ele já é um CPU high-end, tá? Ele tem 12 núcleos e 24 threads. É o CPU que eu estou usando na minha máquina pessoal nesse momento, tá? Então, se eu estou usando, significa que é um CPU interessante, é um CPU bom. E de fato ele é, se você olha em relação aos CPUs da Intel, ele normalmente está custando menos que um Core i9, né? E tudo bem, um Core i9 da nova geração, como um 12900K, é mais rápido que o Resin 9 em jogos, só que também é bem mais caro, tá? Em compensação, o 5900X com as suas 12 threads, 12 núcleos e 24 threads, em alguns cenários, acaba tendo mais vantagem no multitarefa. Então, o CPU é interessante. Normalmente, eu não indico o mais high-end possível, tipo o 5950X. Isso porque ele tem mais núcleos, só que geralmente está bem mais caro. É claro que existem promoções, mas geralmente um degrau abaixo do high-end é o que mais vale a pena. Tipo o 3090Ti em relação a 3090Ti, que, cara, é quase a mesma performance por uma boa diferença de preço, né? Enfim, partindo para o top 8, outro Ryzen, né? O Lucas é vendido da AMD, só fala de Ryzen, calma que vai ter Intel. Ryzen 5 4500, que é um CPU também anunciado nesse ano, que fez falta nesse momento. Cara, é um CPU que tem aparecido aqui no Brasil por preços interessantes. Eu já vi ele por 699, já vi ele por 649, se eu não me engano, até mesmo 599, mas não lembro agora exatamente qual foi o último preço dele. É um CPU Zen 2 6 barra 12, assim como era o Ryzen 5 3600. Então, imagina um 3600 custando 700, 600 e poucos reais, cara. É interessante, cara, esse CPU até há uns 4, 5 meses atrás, quando tinha em estoque do 3600, ele era mais de mil reais. Ele já nem fazia sentido mais diante de um 11400F, que é bem mais rápido que o próprio 12400F. E o 4500, ele vem para ser uma alternativa bem interessante para montar aquele PCzinho de entrada, PCzinho intermediário, com uma placa de vídeo intermediária, como uma 1650 Super, 1660 Super, 6500 XT e placas similares a essa, tá? Então, assim, tá na minha lista top 8 como um CPU que eu recomendo para vocês, embora eu nunca testei, mas o 3600 exatamente é muito parecido, né? Então, eu testei muito o 3600 aqui no canal, não é por falta de experiência. No top 7, nós temos o Quarisset 12700KF. Enfim, e mais uma vez, esse é um CPU que você acha ele por preços até um pouco altos, na casa dos 2700, tem promoções que aparecem por menos, uns 2500, 2400. Cara, é um excelente processador, ele tem o ponto negativo de consumir muita energia, ele chega a bater mais de 200 watts no boost, tá? Dependendo se você desliga as reduções de limite de energia e deixa ele rodar solto, ele consome muita energia em teste pesado, em jogos ele não vai consumir um absurdo, normalmente fica em 100 watts ou menos, dependendo do jogo, isso varia um pouquinho também, assim como o Core 9. E, cara, em relação ao Core 9, ele tem basicamente o mesmo desempenho em games, cara, porque se você for ver as especificações técnicas, ele tem 8 núcleos performance e 4 eficiência. O Core 9 tem 8 performance e 8 eficiência, aumentou só 4 núcleos, 2 pequenos. Ele continua sendo um octa-core no performance, então, se você vê a diferença de preço, às vezes você acha ali 800 reais, diferença 700 reais, às vezes mais do que isso. Eu já vi o Core 9 custando 4000 e o i7 custando 2600, cara. É o que eu falo, nem sempre vale a pena pegar um mais rápido, o King, vale a pena você descer o degrau e pegar uma placa inferior, assim como você fazia na época das GTX 9.900, perdão, que você pegava 970 ao invés da 980, né? O custo-benefício geralmente está na parte de baixo e não no high-end, tá bom? Ok. Partindo para o top 6, Core 5 11400F. Galera, esse aqui é um CPU ainda muito rápido, tá? Ele briga bem contra os CPUs atuais, como o Ryzen 5 5600, 11400F contra o 5 6600X e fica um pouco abaixo, claro, do i5 12400F, porque é a geração mais antiga. Porém, cara, o 11400, o Rocket Lake, ele recebeu uma melhoria importante de arquitetura, tá? Se você olha ali em relação à décima geração, da sexta até a décima, basicamente era um refresh do Sky Lake. O velho Sky Lake ficou até a décima, cara. A décima primeira não, houve um redesign, é um novo núcleo. E isso trouxe mais IPC, mais single-core. Ele costuma aparecer por R$1.100, perdão, por R$950, às vezes R$1.000. Varia muito o preço, tá? Mas eu já cheguei a ver esse CPU por R$899. É um preço bem interessante para ele, ele está custando menos que o SYNC 600, tá? E está rendendo, às vezes, até acima, ou próximo aquele, enfim. E servem placas-mãe que o cara comprou da geração um pouco mais antiga, ele já é 1200, então o cara tem uma H510, ele consegue colocar, uma B560, ele consegue colocar. Só um aviso para vocês, quem tem H410 e B460, não dá para colocar, porque a Intel não deu o suporte oficial para esse processador, tá? Para a décima primeira geração nessas placas, que é uma decisão bem bizarra, já comentei outras oportunidades aqui com vocês. O top 5, pessoal, é o Ryzen 5 5500. Ele é um CPU que tem um preço mais interessante, sendo ainda um Zen 3 6-core, cara. Ele é o Zen 3 6-core mais barato do mercado. Onde ele vai perder? Ele tem a metade do cache L3 de um SYNC 600. Isso faz diferença em jogos com foco competitivo, com muitos frames na tela, porque o L3, ele faz essa comunicação com a memória, tá? E quanto mais rápida essa comunicação, mais desempenho você vai ter. Mas não deixa de ser um bom processador. E no preço que aparece, cara, é interessante, tá? Então, assim, ele é inferior ao SYNC 600, mas ele costuma custar bem menos, cara. O SYNC 600 você acha por R$1.100, e o SYNC 500 eu já vi por R$600 e pouco, R$600 e pouco. Então, cara, tem uma diferencinha de preço legal, tá? E acaba sendo uma boa porta de entrada no M4, que é uma plataforma que vai continuar vivo no mercado, apesar do M5 que está chegando por aí. isso porque o M5 vai chegar com placas mãe mais caras e DDR5 é mais caro também. Então, a M4 vai continuar no patamar de preço e o M5 com o DDR5 vai subir um pouco o patamar de preço, cara. Tá bom? Então, esse é a minha indicação top 5, tá? Top 4, Core i3-12-100F, galera. Tem os meus ressalvos sobre comprar um 4-Core em 2022, tá? Tem alguns jogos que fica pesado, tarefas muito pesadas em produtividade, renderização. Cara, é um 4 núcleos, tá? Então, assim, é o 4-Core mais rápido que você pode comprar. Ele briga em jogos contra um 5600X? Briga. Contra um 11400F, que é um 6-Core de geração passada? Briga. Mas ele ainda é um 4-Core. O diferencial dele tem sido o preço. Eu vejo ele direto em promoção por R$699, cara. Poxa, cara, ele é inferior a CPU de 6 núcleos mais recentes? Sim, mas, pô, olha o preço dele, cara. R$699 no Brasil, tá interessante o preço que ele tem aparecido. Já fiz review dele aqui no canal. Na verdade, boa parte desses CPUs que eu falei já tem review aqui no canal. Então, fica a minha indicação top 4, especialmente por conta do preço que ele tem aparecido e como uma porta de entrada para a 12ª geração, que também recebeu upgrade para a 13ª. O top 3 é o Ryzen 7 5700X. Esse é o processador Octa-Core Zen 3 mais barato do mercado. Fez falta no lançamento, tá? Geralmente, os 700 são os mais vendidos, assim como o Ryzen 7 1700, 2700, 3700X. A AMD só lançou porque teve concorrência, tá? E tem feito muito sucesso. Tem aparecido aqui no Brasil na casa dos... R$1.399, R$1.499. E, às vezes, tem promoção por menos, tá? Então, assim, é um CPU interessante, cara. É um CPU que tem um bom desempenho. Ele custa o preço de 1,5-12600KF, mais ou menos, tá? Claro que varia os preços. E veio mais barato que o 5800X, basicamente, com a mesma performance, cara. A diferença é mínima ali por conta dos clocks. Então, é uma indicação boa que eu faço para vocês. Inclusive, ele está um pouco mais frio que o 5800X, tá bom? O top 2 é o Core i5-12400F, cara. Um CPU fantástico, ele é muito rápido para jogos. Ele bate o desempenho de Core i9 das gerações anteriores em games, cara. Ele bate o 10900K, que eu fiz muitos testes aqui no canal, cara. Ele briga muito bem contra o 11900K e briga contra os melhores hoje, cara. Ele bate o Zen 3 em games. Ele bate o 5900X em games. Tem uns testes aí no canal, só vocês acompanharem, cara. E ele não faz feio em relação ao i7 e o i9 da 12ª geração, cara. O diferencial dele é que ele é bom para jogos, bom para multitarefa e está nos 1100 reais, cara. Bem mais barato que o Core i7. Então, o custo-benefício dele hoje é inegável, cara. Ele é muito bom, tá? A placa-mãe, às vezes, dificulta um pouco a aquisição, porque as placas não são tão baratas quanto as placas para M4, tá? E ainda tem a questão de cooler. Às vezes, você tem alguma dificuldade para encontrar no site. As lojas não costumam atualizar sempre isso. Você vê o cooler lá, às vezes, ele já é compatível com o LG A1700, mas não está inscrito no site. Isso é um pouquinho complicado. O top 1, pessoal, é o Ryzen 5 5600. É um dos CPUs que eu mais tenho indicado por aqui. Já fiz alguns testes. Em breve, eu trago testes um pouco mais avançados dele aqui no canal, tá? Cara, ele é um Zen 3 6-core, assim como o SYNC 500, só que ele vai ter o dobro de cache L3 e vai ter PCI Express 4.0, que é algo que não tem no SYNC 500, tá? Então, ele é um Zen 3 bem completinho, cara. E tem aparecido em promoção por... Cara, em live da Terabyte mesmo, eu já vi por R$ 7,99. Em preço normal, R$ 1.099, R$ 1.059, que é um preço legal. Ele está custando no mesmo nível de desempenho de preço do 12400F. Ele é um pouco inferior ao 12400F. A vantagem é que ele está no ecossistema M4, que facilita muito o upgrade da pessoa. Em relação à versão X, SYNC 600X, ele vale bem mais a pena, porque ele tem quase a mesma performance, só muda o clock, essencialmente. Observe, pessoal, que essa lista, ela poderia ser muito maior, cara. Tem muitos outros CPUs que eu indico pra vocês, mas eu quis reunir uma lista de 10, pra que vocês possam pensar. Trouxe aqui as minhas opiniões, que não são a verdade absoluta. Fique à vontade pra comentar aqui quais são as suas escolhas, se vocês gostaram desse CPU. Se vocês compraram, tem algum desses CPUs ou pretende comprar, fique à vontade. Eu vou colocar na descrição pra facilitar o link desses CPUs na Terabyte Shop, que é uma loja parceira de confiança do canal. Então, fique à vontade, caso você queira dar uma olhada. Traga mais conteúdos em breve. Confira também o nosso grupo de promoções no Telegram. Sempre que surgir um novo CPU desse, tanto das novas gerações, quanto das atuais, em preços interessantes, estarei postando pra vocês lá no grupo. Então, não percam. Um grande abraço, muito obrigado, valeu, falou, tchau, tchau.